Era cedo, via chuva fina Clima frio, dia de neblina Numa cínica, manhã de quinta Categoria, cadê tu, guria? Te procuro, só que não te acho Nem te conto quanto eu te queria O que trago nesse olhar escuro e cabisbaixo É quase uma biografia Meus receios que me impediram De te deixar claro tudo que eu sentia Quantas páginas vazias, quantas lágrimas não lidas Quantas páginas não foram escritas Se não tenho amor, então não tenho mais tinta Quanta raiva que eu tive sim Isso é uma coisa que eu não quero que tu sinta É difícil ter um compromisso e é pior ainda Quando vem o fim As histórias dariam lembro Só que esse livro é sem final feliz Você diz que eu não fiz o certo Mas eu também tenho minhas reclamações Se esquece que essa mesma dor Quando ela dói em ti também dói em mim Não teve final feliz Não teve final feliz Não teve final feliz Yeah, baby Tire o seu moletom Cor amarelo combina o tom Com seu cabelo despolorido E com o meu sorriso Após sua partida Eu tenho uma nova chance Quero esse céu nesse pôr do sol Hora que as nuvens são caramelo Azul, alaranjada, esse é seu batom Você só gosta de coisas leves Eu já sei bem o que você prefere Mary J. Blight na JBL Eu não sei porque o tempo passa sério Eu não sei você, mas eu me sinto bravo Ajo como fosse ser pra sempre Como eu queria ter você pra sempre É uma pena a vida, não é como querer É difícil ter um compromisso E piora quando vem o fim As histórias dariam um livro Só que esse livro é sem final feliz Você diz que eu não fiz o certo Mas eu também tenho reclamações Se esquece que essa mesma dor Quando ela dá em ti também dói em mim É difícil ter um compromisso E piora ainda quando vem o fim As histórias dariam um livro Só que esse livro é sem final feliz Você diz que eu não fiz o certo Mas eu também tenho minhas reclamações Se esquece que essa mesma dor Quando ela dói em ti também dói em mim É difícil ter um compromisso E piora ainda quando vem o fim As histórias dariam um livro Só que esse livro é sem final feliz Você diz que eu não fiz o certo Mas eu também tenho minhas reclamações Se esquece que essa mesma dor Quando ela dói em ti também dói em mim Não teve final feliz 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 Amém.